Ela diz que foi um caso muito sério Mas eu só sei que há algo nisso e é normal Havia um tempo um olhar, um sorrir, um começo Mas agora tudo por Deus, seu brilho Na minha vida sou um abraço como o teu O sonho livre uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão, algum caminho Minha vida sou um abraço como o teu O sonho livre uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada Quis escrever a mais bela canção que há no mundo Olhando para trás para nos ver E quando ouviu uma voz cantando baixinho Eu estava lá que vinha longe Na minha vida sou um abraço como o teu O sonho livre uma aventura sem igual A minha vida sou um abraço como o teu O sonho livre uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou